Fala galera, WPD Gastonara com mais um vídeo sobre o PES 2018. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer pra vocês aí os 5 times que eu desprezo nesse PES, os 5 times que eu não gosto de jogar. Porém, são 5 times muito top, muito bom, mas eu não gosto de jogar, beleza? Então, segue o vídeo aí, bora pro vídeo! Em quinto lugar, galera, ficou o time do Liverpool. É um time muito bom, do meio de campo pra frente, ou seja, no meio de campo e o ataque, porém, a zaga deixa um pouco desejar, sendo um time um pouco inferior. O time do Liverpool, galera, é um time muito veloz, o ataque. Vocês podem ver ali que tem o Coutinho, tem o Salah, Mané, o Roberto Firmino, que é um ótimo jogador habilidoso, porém, é um time com alguns jogadores veteranos na zaga e jogadores lentos. Então, é um time aí que eu não gosto muito de jogar, beleza? O clube que ficou na quarta posição, galera, é o time do Atlético de Madrid. Um time muito bom defensivamente, ofensivamente, porém, o meio de campo ali deixa a desejar um pouquinho e também a contar pelos bancos de reserva que o time defensivo é um pouco ruim. Então, na quarta posição ficou o time do Atlético de Madrid. Vocês podem ver que na reserva tem vários jogadores ali defensivos. Já o meio de campo, a gente tem apenas dois. Então, por causa disso aí que o time do Atlético de Madrid deixa a desejar um pouquinho, galera. Porém, para quem quer um time com toque de bola, o time do Atlético de Madrid é também uma boa opção. Em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, ficou o time do Chelsea. O time do Chelsea tem um meio de campo não tão bom, não tão ruim, mas é um meio de campo aí mais ou menos que dá ainda para levar. A zaga também nem se fala. É a zaga um pouquinho, mais ou menos, que é do Atlético de Madrid e do Liverpool. Até, eu acho que até um pouquinho melhor do que esses dois juntos ainda. Temos ali o William e o Hazard, que são aí, para mim, um dos principais jogadores desse clube, sem contar o Álvaro Morata. Então, em terceiro lugar ficou o time do Chelsea, mas eu não gosto de jogar também com o time do Chelsea nesse PES 2018. Em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, ficou o time do Barcelona. O time do Barcelona tem uma zaga muito forte, porém um meio de campo um pouco lento. É, um pouco, não é muito. É, um pouco. Para mim, o melhor jogador do meio de campo do Barcelona é o Iniesta, por causa dos seus dribles, que são essenciais. Porém, a resistência dele é muito grande, então ele cansa muito rápido. E em primeiro, segundo tempo, ele já está cansando. E temos aí o Messi e o Suárez, que são dois atacantes aí monstruosos nesse PES, mas o Barcelona é um dos times aí que eu não gostei muito de jogar nesse PES. E aí, em primeiro e segundo lugar, galera, ficou o time da Juventus. Vocês podem ver que o time da Juventus aqui, galera, tem dois jogadores titular zagueiro e três jogadores no banco de reserva. O time da Juventus, se for comparar com o time do Barcelona, é mais lento, cara. Mas eu acho o time da Juventus mais compacto para você jogar. Porém, é um time que você tem que saber se defender e jogar no toque de bola. Esse negócio de bola rápida, bola aérea, não cola muito não. A bola aérea é só se for lá na cara do gol mesmo. Lançamentos aéreos de ir da zaga para o ataque não cola muito com esse time da Juventus, porque é um time um pouquinho lento. De velocidade, temos ali o Douglas Costa, Gil de Bala e aquele Bernadê e o Quadrado. Porém, o time da Juventus aí, entre os cinco, ele é aí um time muito lento também. Porém, desses cinco, galera, eu ainda opto por jogar com o Juventus. Lembrando que é uma lista dos cinco times bons que eu não gosto de jogar nesse PES. Então, galera, é isso daí. Lembrando que essa foi uma lista aí dos cinco times bons que eu desprezo, que eu não gosto de jogar muito. Eu jogo, mas não direto. Então, a lista é essa daí, galera. Quem gostou da lista, deixa seu like, se inscreva. Pode deixar sua lista também aí nos comentários de alguns times bons que vocês não gostam de jogar e jogam de vez em quando, beleza? Quem não é inscrito, se inscreve e deixa seu like aí mesmo se você não for se inscrever e compartilha para geral. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau e fui!